Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre a lei da atração, o que é, e como a lei da atração age na sua vida. Bom, a lei da atração é uma das leis do universo. Foi estudada ao longo dos anos e nos mostra que é possível atrair o que quisermos para a nossa vida. Através da vibração que exercemos. Mesmo sem a nossa consciência ela age o tempo todo. Por esse motivo temos que ter cuidado com um mau humor constante. Sensação de fracasso pois vibração negativas. Atrai coisas negativas. Você precisa mentalizar coisas boas. Dando o primeiro passo para a alegria. Você estimula a lei da atração a trabalhar para a paz. Felicidade e conquista de objetivos. O maior desafio para usar a lei da atração a seu favor. É que nossa mente não está treinada para sentir efetivamente coisas não palpáveis. Temos que criar o hábito de visualizar o que realmente queremos. Como se já fosse uma realidade. Só assim a lei da atração trabalha corretamente. Para usar a lei da atração a seu favor é preciso uma boa dose de otimismo. Confiança e certeza sobre os objetivos. Qualquer onda negativa vai interferir na atração pretendida. Aprenda em quatro passos simples. Como usar a lei da atração. Primeiro. Conheça o que você realmente quer. Um dos grandes segredos e dificuldades. É atuar com tantos estímulos objetivos e expectativas acerca de nós mesmos. Saber exatamente o que você quer para a sua vida. Segundo. Mentalize seus objetivos com força e certeza. Quando conseguir definir onde quer chegar e o que quer obter. Pense nisso com toda a convicção que foi capaz. E o universo irá trabalhar ao seu favor. Terceiro. Redirecione suas ações. Pensamentos e sentimentos de modo que o seu objetivo já esteja sendo alcançado. Seja verdadeiro. Seja otimista. Seja positivo. Tenha comportamentos condizentes com a lei da atração. Não desanime e nunca duvide de que você é capaz. Quarto. Seja receptivo. Esteja aberto para receber o que tanto almejou. Tenha consciência de que é merecedor de tudo que batalhou para conseguir. E não deixe oportunidades passarem por não as reconhecer. Quando você se dar conta. As coisas começarão a fluir de forma mais fácil. Sua energia estará fortalecida e surpreendentemente coisas boas começarão a acontecer em sua vida. Obrigada por assistir o vídeo. Curta. Compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraço.